Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo a São Geraldo do Araguaia no Pará. O presidente Michel Temer participa do lançamento das obras de uma ponte que vai ligar a cidade do município de Xambioá em Tocantins. Vamos acompanhar. A CIDADE NO BRASIL 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 O GRANDE DO SUL CORTANDO MAIS SETTE ESTADOS DA NOSSA FEDERAÇÃO E VOCÊNNÃO IMAGINA, ELDER O TANTO QUE É IMPORTANTE NÓIS ESTAR NA REGIÃO MAIS RICA DESSE PAÍS QUE É A REGIÃO SUL E SUDESTE DO PARÁ PELO MINÉRIO PELO POTENCIAL QUE TEMOS PARA PRODUÇÃO DE BOI GORDO PARA PRODUÇÃO DE LEITE PARA PRODUÇÃO DE GRÃOS E SABEMOS TODOS NÓIS QUE O QUE SUSTENTA A BALANÇA COMERCIAL DESSE PAÍS É O AGRONEGÓCIO E SABEMOS TAMBÉM TODOS NÓIS QUE 80% DE TODO O TRANSPORTE DESSE PAÍS É FEITO ATRAVÉS DE RODOVIAS VOCÊNÃO IMAGINA O TANTO DA IMPORTÂNCIA DESSA PONTE MAS PRESIDENTE QUANDO VOCÊ ME RECEBEU ALLE VOCÊ FALOU QUE SÃO GERALDO É UMA CIDADE CONHECIDA CONHECIDA PELA GUERRILHA DO ARAGUA VOCÊ NÃO IMAGINA O QUANTO ESSE MUNICÍPIO É RICO UM MUNICÍPIO QUE TEM UM PARQUE ESTADUAL QUE POUCAS REGIÕES DO MUNDO TEM VOCÊ NÃO IMAGINA O POTENCIAL QUE NÓS TEMOS AQUI COM CULTURISMO E QUE COM ESSA PONTE A MOVIMENTAÇÃO QUE VAI TRAZER A SÃO GERALDO PORQUE ESSA PONTE A TRAVESSIA DESSE RIO SE PERDE MÁS DE UMA HORA E MEIA EM FILHA PARA ATRAVESSAR ESSE RIO VOCÊ NÃO IMAGINA O QUE VAI SER DE BOM PARA SÃO GERALDO ARAGUAIA PARA REGIÃO SU E SUDESTES DO PARÁ E PARA TODO O BRASIL PORQUE AQUI ESTÁ UM DOS FRIGORIFICOS MAIS MODERNOS DESSE PAÍS PRODUZINDO CARNE MATANDO CARNE DE QUALIDADE O QUE VAI FACILITAR ATRAIR MAIS EMPRESÁRIOS PARA PRODUZIR GRÃOS QUE TEMOS UM POTENCIAL ATRAVÉS DA EMATÉ PODEMOS PROVAR O POTENCIAL QUE A GENTE TEM PARA PRODUZIR GRÃOS PARA PRODUZIR FRUTAS PARA PRODUZIR BOI PARA PRODUZIR LEITE E QUE ESSE MUNDO O PAÍS NECESSITA DE TECHNOLOGIA PARA QUE POSSAMOS PRODUZIR MAIS ALIMENTO PARA GARANTIR A SUSTABILIDADE NÃO SÓ DO PAÍS, MÁS DO MUNDO ENTÃO DIZER, PRESIDENTE, QUE EU ESTOU MUITO FELIZ E EMOCIONADO EU SEI QUE AQUI O SENHOR ESTÁ REALIZANDO UM SONHO NÃO SÓ DA POPULAÇÃO DE SÃO GERALDO MAS DA POPULAÇÃO DO SUÍSTO DESTRE DO PARA MAS EU GOSTARIA QUE COMO GESTOR E A POLÍTICA QUEM É POLÍTICO DE CARREIRA SABE QUE NÓS NECESSITAMOS REALIZAR MAIS SONHO EU QUERIA LE FAZER UM PEDIDO JUNTAMENTE AO NOSSO MINISTRO ELDO O ÚNICO MUNICÍPIO DA REGIÃO QUE COMPONHE A REGIÃO DO ARAGUAI QUE NÃO TEM UMA ORLA É SÃO GERALDO DO ARAGUAI E DIZER PARA O SENHOR QUE SÃO GERALDO DO ARAGUAI É A PORTA DE ENTRADA DO ESTADO MAIS RICO DESSE PAÍS QUE TEM UM FUTURO BRILHANTE QUE É O PARA PRECISAMOS EMBELEZAR ESSA CIDADE COM A ORLA E DIZER QUE EU DEIXO ESSE MANDATO COM UM SONHO REALIZADO COM A ORLA NA NOSSA CIDADE E QUEM PODE AJUDAR A REALIZAR ESSE SONHO É O SENHOR PORQUE COM RECURSO PRÓPRIO EU NÃO TENHO CONDIÇÕES DE FAZER OUTRO SONHO QUE EU PRECISO DEIXAR E REALIZAR ERA QUE ERA UM SONHO DA MINHA ESPOSA E A GENTE PRECISA REALIZAR QUE ERA TRAZER A SÃO GERALDO DO ARAGUAI A MINHA CASA E MINHA VIDA E O PROJETO JÁ ESTÁ PRONTO NA CAIXA E QUE VOCÊ LEVA NESSA MENSAGEM AO MINISTRO DAS CIDADES QUE NÃO VEIO QUE NOS AJUDE A REALIZAR ESSE SONHO ESSE OS SONHOS QUE NÓS PRECISAMOS REALIZAR E DEIXAR UM GRANDE LEGADO PARA ESSA CIDADE UM FORTE ABRAÇO E QUE DEUS POSSA CONTINUAR ABENÇOANDO A TODOS E ATÉ A PRÓXIMA SE DEUS NOS PERMITIR EENCE, A KINES, BAB-ZI PARA ESSA CREACRI MASTE yer Obrigado. Convidamos agora o deputado Lúcio Valle a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Para quem almoçou, né? Para quem não almoçou, é bom dia ainda, que é o nosso caso. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e 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 senhores. Então, quero lhe agradecer, presidente, por garantir também, através do ministro Helder, a execução, o funcionamento do Museu Emílio Guilde. Presidente, eu não tenho inveja do estado do Tocantins através do Ministério do Transporte. Sabe por quê, presidente? Porque o ministro Maurício Quintela, o nosso ministro do PR, lá em Brasília, tem ajudado e muito o estado do Pará. Eu quero aqui, presidente, lhe dizer, e não sei se vou conseguir fazê-lo como o nosso ministro Maurício Quintela poderia fazer, nós já inauguramos no seu governo o porto de Santarém. Nós estamos executando oito portos no estado do Pará no valor de 43 milhões de reais. Nós demos uma ordem de serviço no final do ano passado, na BR-308, no valor de 136 milhões, presidente. Nós, presidente, há um ano atrás fizemos o lançamento da ordem de serviço do arrecomento do Pedraldo Lourenço, que é uma obra importantíssima para essa região, para escoar a produção para o porto de Barca Arena. Nós, há 15 dias atrás, o Ministério garantiu um convênio com o Exército Brasileiro da BR-163, me parece, no valor, Walter, de 129 milhões de reais, para que não aconteça no próximo inverno o que aconteceu nesse inverno passado, garantidos com a amenda da produção através do porto de Militituba. Nós estamos garantindo e demos ordem de serviço à hidrovia Capim Guamá para escoar a produção daquela região nordeste do estado do Pará. E estamos, presidente, com 260 milhões de reais para manutenção das nossas BRs no estado do Pará. BR como a 155, como a 158, trabalhando todas para que a gente não pudesse parar o escoamento da nossa produção. E melhor do que isso, presidente, daqui uns dias, daqui uns meses, estaremos, toda a bancada do estado do Pará, dando a ordem de serviço na BR-316, na duplicação do trecho da BR-316. Uma obra de mais de 90 milhões de reais para o estado do Pará. Esse conjunto de obras que o governo federal está aplicando no estado do Pará, nós temos que agradecer, fundamentalmente, ao presidente Michel Temer. Se sem a sua batuta e sem a sua autorização, presidente, não seria possível a gente estar realizando esses sonhos. Quero aqui, mais uma vez, renovar os meus agradecimentos à bancada do Tocantins. e quero, fundamentalmente, amigos, amigos de São Geraldo e da região sul e sudeste do estado, valorizar os nossos deputados federais e os nossos senadores do estado do Pará. Todos os deputados federais e todos os senadores do estado do Pará estão em Brasília, lutando, buscando dinheiro para fazer a transformação necessária do estado do Pará. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, queridos amigos e amigas de São Geraldo do Araguaia, Amigos e amigas de toda esta região, meu fraterno abraço, o meu agradecimento pelo carinho de cada um de vocês, dizer da minha felicidade de poder voltar aqui em São Geraldo, rever tantos amigos, e, claro, também poder abraçar aos irmãos e irmãs de outros municípios que aqui prestigiam este dia histórico para o nosso estado, para a nossa região. Queria cumprimentar o presidente Michel Temer. Seja bem-vindo, presidente. Hoje é a primeira oportunidade que o senhor venha ao Pará na condição de presidente da República. O Pará é um povo acolhedor e é um povo que tem no sentimento da gratidão algo a todo instante renovado. E todos nós agradecemos o seu gesto de vir aqui para dar uma notícia tão importante para o desenvolvimento do nosso estado. Seja muito bem-vindo ao Pará e volte sempre à nossa região. Cumprimentar o querido amigo vice-governador Zequinha Marinho representando o governo do estado nesta oportunidade e ao cumprimentá-lo renovar o apreço e o desejo de pleno sucesso no exercício da missão em curso. Cumprimentar ao prefeito Edilson e em seu nome Edilson cumprimentar todos os colaboradores da Prefeitura Municipal de São Geraldo me desejando muito sucesso e renovando o compromisso da parceria, da colaboração para transformar este município cada vez numa cidade melhor. Cumprimentar os meus colegas ministros e inicio me permitam os demais. Cumprimentando o querido ministro dos transportes Maurício Quintela. Te agradecer Quintela como paraense e aqui falo não apenas como seu colega de ministério mas falo acima de tudo como paraense para agradecer a viabilização junto com o presidente da república desta importante obra. Não vou aqui me tornar repetitivo porque o Lúcio de maneira absolutamente correta já listou todos os serviços prestados pelo Ministério dos Transportes. Mas quero agradecer mais uma vez a sensibilidade de enxergar a necessidade do investimento em infraestrutura para viabilizar o desenvolvimento das regiões mais longínquas do nosso país. Cumprimentar ao ministro Antônio Embaçaí ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República seja muito bem-vindo. ao ministro Diogo Oliveira ministro do Planejamento e claro agradecer Diogo você que é tocantinense foi fundamental para a viabilização dos recursos para esta ponte que interligam os dois estados. E o nosso reconhecimento e agradecimento. Cumprimentar o nosso governador vizinho Marcelo Miranda em seu nome a todo o povo do Tocantins o fraterno abraço e o meu agradecimento público. Esta semana eu fui surpreendido com a notícia de que a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins proferiu a mim o título de cidadão tocantinense. fico muito honrado e orgulhoso de poder ter o título de cidadão tocantinense ser irmão tocantinense não apenas da sua família da do Diogo a de todos os irmãos do Estado vizinho. cumprimentar a nossa bancada de deputados federais aqui presente iniciando pelo coordenador da bancada deputado Lúcio Vale da mesma forma deputado Priante a deputada Júlia Marinho a deputada Simone Morgado o deputado Beto Salame Beto Salame e Júlia Marinho ambos aqui desta região sul do Pará Sudeste do nosso Estado queria pedir que todos pudessem se levantar e pedir uma salva de palmas para os deputados federais do nosso Estado porque é uma homenagem justa a esta bancada que tem colaborado muito com esta conquista cumprimentar os parlamentares que não puderam aqui estar presentes os nossos senadores os nossos deputados federais que não puderam aqui estar mas que da mesma forma tem colaborado significativamente para o desenvolvimento me permitam é claro por razões óbvias em nome do senador Jader Barbalho cumprimentar aqueles que não puderam estar presentes mas que festejam essa conquista cumprimentar ao senador Vicentinho senador do Estado de Tocantins e ao fazê-lo gostaria de cumprimentar a bancada no Senado da República do Estado do Tocantins a deputada Dulce Miranda a deputada federal e primeira dama do Estado cumprimentar a deputada Josi Nunes a deputada Dorinha em nome destes parlamentares a bancada do Tocantins e queria aqui no Estado do Pará fazer um agradecimento seguramente os esforços da bancada do Pará os esforços do Quintela os esforços do Diogo os meus esforços os esforços do Marcelo do Zequinha a sensibilidade do presidente viabilizaram este momento mas a bancada de deputados e senadores do Tocantins teve um papel muito especial e eu quero aqui publicamente agradecer também a bancada de deputados e senadores do Estado do Tocantins cumprimentar ao vice-prefeito Paulo Torres ao vereador Reginaldo presidente da Câmara em nome dele a todos os vereadores aqui presentes queria cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes ao deputado Skaff ao deputado Chamom pedir que ambos pudessem se levantar para que fossem vistos pela plateia representando a Assembleia Legislativa do nosso Estado cumprimentar ao diretor do DENIT Walter Casimir e agradecer publicamente Walter a toda a equipe do DENIT gostaria de cumprimentar os prefeitos aqui presentes que prestigiam este momento ao prefeito Wagner da cidade de Pissarra cidade vizinha ao prefeito Renan de Água Azul ao prefeito Jeová de Canaã dos Carajás ao prefeito Paulinho de Rio Maria ao prefeito Adonei de Curionópolis cumprimentar de maneira muito fraterna ao ex-deputado federal e hoje superintendente do INCRA Asdrubal Bentes aqui presente grande amigo irmão da mesma forma outro grande irmão amigo deputado sempre deputado hoje na condição de secretário de Agricultura do Estado nosso querido Giovanni Queiroz também aqui presente me permitam cumprimentar ex-prefeitos aqui presentes me permita presidente cumprimentar aqui o ex-prefeito Jorge Barros da cidade de São Geraldo ao ex-prefeito Chamonzinho ao ex-prefeito Valsinei Chamonzinho de Curionópolis Valsinei da querida Palestina amigos irmãos de São Geraldo irmãos da região do Araguaia hoje é um dia histórico para todos nós seguramente é difícil estimar há quantos anos sonhamos este momento alguns poderiam presidente como já o fizeram com vossa excelência com o senhor dizer que há 30 anos atrás já se sonhava esta ponte outros vão dizer que há 40 a 50 a 60 anos o fato é que hoje nós estamos vivendo um dia histórico para o desenvolvimento para a integração do estado do Pará do Tocantins da região norte desta região do Brasil e mais ao falar em história hoje nós estamos numa região presidente que foi marcada na década de 60 por um conflito que faz parte dos registros históricos do nosso país foi aqui nesta região que cerca de 100 brasileiros com um olhar à esquerda tiveram a coragem de iniciar um processo de levante contra os governos militares e aqui foi feito a famosa guerrilha do Araguaia contra a revolução contra os militares que tomavam conta do nosso país ali ficava claro a divergência os lados opostos aqueles que pensavam de forma diferente passado tantos anos hoje não se pode usar a palavra divergência hoje não se pode falar em lados opostos hoje a palavra de ordem é união é estarmos todos juntos em favor do nosso estado em favor do Tocantins em favor do norte do Brasil hoje presidente o trabalho de todos nós ele corrige algo que a natureza nos brindou aos nossos olhos o rio Araguaia separa o Pará do Tocantins e o nosso trabalho permitirá a partir de hoje que se construa a união efetiva entre o estado do Pará e o Tocantins através desta ponte esta ponte presidente que não apenas estará interligando os dois estados esta ponte repercute ainda muito mais esta ponte presidente ela transforma a produção em escoamento esta ponte presidente ela transforma mão de obra em emprego esta ponte presidente ela transforma a nossa economia em desenvolvimento esta ponte presidente ela efetivamente transforma ao estado do Pará e o estado do Tocantins trazendo oportunidade para que cresçamos com efetiva e plena consistência por isso presidente nós podemos dizer que esta ponte efetivamente ela avança para garantir um futuro próspero ao Pará ao Tocantins ao Brasil por isso parabéns presidente Michel Temer parabéns a todos nós que construímos juntos este sonho e como já dizia Dom Helder Câmara quando se sonha só é apenas um sonho quando se sonha junto está próximo da realidade e todos nós sonhamos juntos este momento que passa a fazer efetiva a realidade para a transformação das nossas vidas um grande abraço e muito obrigado a todos ouviremos agora neste momento o ministro dos transportes portos e aviação civil Maurício Quintela Bom, boa tarde a todos eu vou ser muito breve porque tanto o prefeito o deputado Lúcio Valle ministro Helder eles já aqui discorreram sobre o que nós estamos fazendo tentando realizar e realizando não só no estado do Pará do Tocantins mas em todo o Brasil eu inicio saudando o presidente Michel Temer peço licença para saudar todos os ministros em nome do ministro Helder Barbalho esse ministro paraense mas que também é alagoano viu eu quero aqui agradecer o Helder por tudo que ele tem feito não só pelo Pará mas pelo Brasil em especial ao meu estado de Alagoas queria saudar a toda a bancada federal eu vou pedir licença porque o Helder bagunçou minha nominata pedi emprestado e bagunçou aqui eu queria saudar a toda a bancada federal do Pará não está aqui direitinho queria saudar o deputado Lúcio Valle do meu partido coordenador da bancada que é extremamente diligente com as obras de infraestrutura que são necessárias para o estado do Pará que fez presidente um trabalho brilhante na Câmara dos Deputados o Lúcio coordena o centro de altos estudos da Câmara e dirigiu um trabalho chamado desenvolvimento do arco norte do país e cedeu esse trabalho para o Ministério dos Transportes e é com esse trabalho que nós estamos planejando o desenvolvimento de toda essa região norte para o escoamento da produção o desenvolvimento a melhoria da economia e sem dúvida nenhuma esse trabalho vai fazer com que o norte do país seja cada vez mais competitivo queria saudar com muito carinho a deputada Júlia Marinho esposa do vice-governador Zéquia Marinho que eu aproveito para saudar também dizer que é uma satisfação Zéquino está aqui com com vossa excelência queria saudar deputado federal Simone Morgado é um prazer ver o Simone também estar aqui com você deputado federal José Priante deputado federal Beto Salami em nome desses parlamentares eu queria saudar a toda a bancada federal e fazer aqui um registro importante essa obra ela foi uma obra priorizada pelo presidente Michel Temer foi uma obra que nós tivemos muita ajuda do ministro Diogo do senador Vicentinho mas sem o apoio das bancadas federais do Tocantins e do Pará essa obra não seria possível o orçamento para ela foi garantido por esses deputados e senadores que estão aqui presentes nesse momento como todos falaram o senhor nos deu uma missão muito importante nós recebemos o ministério dos transportes num momento muito difícil o país passava pela maior recessão da sua história como diz o ministro Meirelles essa recessão que nós vivemos em 2015 em 2016 e parte em 2017 foi talvez pior do que a recessão de 29 30 31 e graças presidente ao seu trabalho ao seu esforço ao seu diálogo com o setor produtivo com o congresso nacional o país voltou a crescer nós saímos da recessão e retomamos a rota do crescimento e por conta disso e por conta disso pela coragem de enfrentar as reformas que são necessárias para esse país é que nós pudemos no ministério dos transportes no ministério da integração no ministério das cidades da educação e da saúde retomar tantas obras que estavam paralisadas nesse país e recomeçar tantas outras que eram fundamentais e uma delas é a ponte sobre o rio Araguaia que vai ligar o município de Xambioá no norte do Tocantins aqui a São Geraldo no estado do Pará é uma obra é uma ponte de 1,7 km uma obra que vai custar 132 milhões de reais os recursos já estão garantidos e é uma obra fundamental porque é uma obra de integração regional de integração nacional é uma obra que vai complementar os modais de transporte que nós temos aqui aqui nós já temos a BR-153 a Transamazônica que passa aqui perto com o apoio do presidente da república e a sua determinação nós demos a ordem de serviço para o derrocamento do Pedraldo Loureço que vai permitir que a hidrovia Araguaia-Tocantins fique navegável no verão e no inverno por 530 km além disso nós temos a ferrovia a ferrovia Carajás Norte e Sul que está terminando o presidente graças ao empenho de vossa excelência no primeiro trimestre de 2018 nós vamos terminar toda essa obra é uma ferrovia que é a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro o leilão para concessão já está marcado para o dia 18 de fevereiro então nós vamos ter em toda essa região todos os modais de transportes interligados e isso vai sem dúvida nenhuma garantir o desenvolvimento econômico do Pará do Tocantins do Maranhão ou seja de todo o norte do país do Mato Grosso enfim obra importante para todo o Brasil eu queria dizer que estou muito feliz em estar mais uma vez no Pará eu dizia ao Helder dizia ao presidente que eu vim mais ao Pará como ministro do que fui a Alagoas que é o meu estado isso não é porque eu gosto mais do Pará ou menos de Alagoas é porque o Pará é um estado gigantesco com dimensões continentais um estado riquíssimo belíssimo que precisa se desenvolver e o presidente da república tem essa sensibilidade por isso que autorizou a retomada de tantas obras BR 155 BR 158 BR 308 vamos começar a 316 a BR 163 que foi quase uma vergonha nacional no início do ano porque deixaram quase 200 quilômetros sem asfaltar nós retomamos ela em parte com empresas contratadas e colocamos o exército brasileiro para concluir a BR 163 ela será concluída presidente ainda no seu governo então minha gente muito obrigado pelo carinho parabéns por esse dia histórico eu finalizo aqui agradecendo ao prefeito Edilson pelo carinho com que nos recebeu receba aqui nossos sentimentos por tudo que aconteceu mas você pelo pouco que te conheci pelo pouco contato que tive com o senhor já dá para perceber que é um homem de fibra de força e que deve ser sem dúvida nenhuma um grande gestor aqui de São Geraldo muito obrigado a todos convidamos o vice-governador do Pará Zequinha Marinho a fazer uso da palavra boa tarde a todos está quente mas está bom boa tarde maravilha satisfação estar com os senhores mais uma vez alegria o marco histórico desse dia para a nossa região quero aqui cumprimentar o prefeito Edilson cumprimentar o vice-prefeito Paulo Torres cumprimentar todos os prefeitos visitantes vice-prefeitos vereadores mas quero cumprimentar de maneira muito especial o presidente Michel Temer dizer da alegria presidente de recebê-lo em nosso estado com toda a comitiva hoje nós estamos de festa quero aqui saudar nosso ministro paraense ministro Helder e na sua pessoa cumprimentar todos os outros ministro Antônio Embaçaí ministro Diogo ministro Maurício Quintela Lessa foi meu colega deputado federal lá na câmara só fazer um registro ministro Maurício tivemos ali três mandatos todo dia batendo na porta do ministério dos transportes do DENIT e aí cumprimentar o doutor Walter saudá-lo sempre depois que vossa excelência assumiu aquele ministério mudou para o estado do Pará eu não estou lá mas a minha metade está lá que é a deputada Júlia que tem um cartãozinho já está batendo ponto parabéns pelo seu trabalho isso é fruto da sua competência da sua vontade da sua juventude a sua garra por fazer as coisas e ao presidente pela boa escolha que fez com certeza nós temos percebido nas nossas rodovias federais esse avanço com toda a luta orçamentária que vossa excelência com certeza enfrenta porque é natural do gestor público nesse momento quero cumprimentar um amigo também nosso irmão aqui tão perto governador Marcelo Miranda satisfação tê-lo aqui mais uma vez governador Marcelo também é paraense também é produtor rural em nossa terra isso é muito bom saudar de igual forma com muito carinho um grande amigo lá do tempo de câmara depois ele foi para o senado que é o senador Vicentinho Alves Aristar meio paraense também viveu no Pará teve constituiu família por aqui filhos tem um deputado do Tocantins filho do Pará na verdade que é o deputado Vicentinho Júnior cumprimentar na pessoa do senador todos os nossos deputados federais do Tocantins essa bancada combativa valorosa que ajuda não só o Tocantins mas também aqui soma conosco principalmente num momento tão especial deputada Dulce deputada Dorinha nosso deputado Lázaro e assim sucessivamente todos os companheiros do Tocantins saudar a bancada federal do Pará e eu quero fazer através da minha deputada federal preferida deputada Júlia Marinho dizer da alegria de ver essa turma na luta cumprimentar o deputado Lúcio nosso coordenador deputado Priante deputado Beto deputada Simone essa turma que não deixa cair a peteca o fruto do esforço é o resultado que a gente tem aqui hoje viu Netinho não é quando a união de força ou de esforços sempre há condição de se colher alguma coisa e eu queria pedir que a bancada do estado do Tocantins liderada pelo senador Vicente Vicente ficasse de pé também por favor e a bancada do estado do Pará nossa briosa bancada paraense todo mundo aqui recursos colocados boa parte é fruto da luta dessa turma Pará tem uma bancada maior nem todos estão aqui mas aqui está o coordenador e os demais aqui já nominados agora a gente tem que ficar de pé pessoal continuem vocês de pé aqui agora nós né vamos ficar de pés e vamos honrar nossos deputados federais por favor agora sim muito obrigado muitas vezes a gente exige do deputado do parlamentar que ele construa isso que ele construa aquilo na verdade o deputado arruma dinheiro briga lá na câmara no senado quando é senador enfim faz a coisa acontecer e aí nós temos o esforço do ministro o esforço do ministro governo federal liderado pelo presidente Michel o Brasil incomparavelmente já esteve em melhores condições do que está hoje e não estartaram essa obra governador Marcelo Miranda vossa excelência que é um político já está governando Tocantins acho que a terceira ou quarta vez sabe muito bem disso sabe muito bem disso mas é nesse momento nesse momento que a gente percebe e piloto bom não é aquele que pilota a embarcação só quando o mar está tranquilo não tem vento não tem nada piloto bom a gente conhece é quando as ondas estão altas é quando o vento está forte e ainda assim ele consegue colocar a embarcação no lugar certo e ela consegue marchar parabéns presidente vejo na sua pessoa momento equilibrado fomos companheiros dois mandatos na câmara federal o senhor sempre presidindo quando o brasil teve essa reviravolta toda e o governo caiu na sua mão eu digo pode deixar com ele que tem habilidade para conduzir o barco não errei que em meio tanta dificuldade em meio a tanto problema se fosse outro estaria em casa ali tentando fazer conta o senhor está todo dia num lugar no outro e vem aqui brindar o estado do Pará e o estado do Tocantins com a obra que vai nos unir muito mais ainda nós já somos irmãos muita gente aqui nasceu no Tocantins e mora no Pará outros nasceram no Pará estão morando do lado de lá eu mesmo tenho um umbigo lá mas o coração será enterrado aqui correto então aqui nós somos irmãos companheiros de luta de trabalho de dificuldades lá em Conceição do Araguaia nós já temos uma ponte construída há muitos anos atrás numa articulação do governador de Goiás Irapuan Costa Júnior muitos anos com o governador do Pará naquele tempo Aloysio Chaves no tempo da ditadura temos uma bela ponte aqui embaixo município de Palestina da BR-230 que é a Transamazônica faltava a do meio estamos unidos pela cabeça aqui pelos membros mas faltava o tronco hoje a gente começa a ver nascer essa união perfeita Pará e Tocantins vão construindo uma região se Deus quiser com as obras estruturantes lá e cá daqui a uns tempos nós vamos ver o resultado de tudo isso mas eu queria também fazer um registro aqui as coisas não começaram hoje para que esse sonho pudesse virar realidade e a gente pudesse estar daqui a pouquinho o presidente assinando a ordem de serviço para entregar a empresa que ganhou a licitação muita gente já gritou já lutou e já sonhou com isso e foram trazendo isso para as novas gerações de políticos e de gestores e por ironia do destino ou não mas eu vejo dois deles aqui o deputado Geovane Queiroz e o deputado Asdrubal Bentes queria que os dois ficassem de pés virados para lá por favor estão aí esses dois caras já brigaram muito já lutaram muito já soaram muito hoje estão em atividades diferentes claro daqui a uns dias disputando novamente eleição mas foram protagonistas num tempo bem bem lá atrás de 20 de 30 anos numa luta que hoje toma forma de realidade para acontecer cumprimentar todos aqueles que moram nessa região aqui do lado de São Geraldo do Araguaia e Sarra São Domingos esse pedaço de Pará mas cumprimentar também o Xambioar e os municípios circunvizinhos essa ponte vai nos unir muito mais vai nos fazer avançar no desenvolvimento no desenvolvimento que vai trazer qualidade de vida todo mundo sabe do potencial do Tocantins mas sabe também do potencial do estado do Pará dizia a vossa excelência presidente ainda pouco no helicóptero do potencial que tem o Pará daquilo que o governo do Pará está construindo nesse momento o governo do Pará articula uma ferrovia estadual que nasce em Barca Arena na Vila do Conde para chegar em Santana do Araguaia primeira etapa até Marabá depois de Marabá até lá são mais de 14 bilhões de reais de investimento do setor privado isso vai mudar definitivamente definitivamente toda a logística dessa região vamos ter oportunidade também presidente conforme ele falava de unir a ferrovia paraense e a ferrovia norte-sul num pequeno pedaço que existe entre a Cailândia e Rondon do Pará apenas 58 quilômetros isso viabiliza a norte-sul mas também viabiliza a nossa FEPASA ferrovia paraense isso é fundamental para o Brasil e para o Pará não tenha dúvida de que daqui 8, 10 anos ninguém vai mais conhecer essa região se morar fora e vier visitar e nós não queremos ser presidente apenas estar apenas digamos assim contemplando a história acontecer nós queremos ajudar a protagonizar essa história e essa união nesse momento é fundamental é fundamental que cada paraense com tocantinense com esse pedaço de Brasil dê as mãos para construir esse Brasil novo que nós queremos para nós para os nossos filhos e nossos netos que certamente virão minha saudação aqui também a todos os nossos deputados estaduais aqui presentes o Xamon o Skaf e a Assembleia Legislativa que tanto contribui ali em Belém com o governo do estado nossa saudação a todos que antes agora ou no futuro estarão participando efetivamente desse processo ex-prefeito Manelão nosso Manel Soares que é aqui uma grande liderança da cidade todos os ex-prefeitos ex-deputados enfim todos que se somaram em qualquer momento da sua participação direta e efetiva nesse processo Deus nos brinda hoje com esse momento extraordinário aquilo que o Giovanni pregou que o Asdrubal pregou vamos lutar vamos batalhar vamos sonhar nasce através da ordem de serviço meu chefe para que daqui a pouco a empresa comece a construir tudo isso aí e é com paciência mas é com perseverança que a gente precisa continuar aqui lutando batalhando suando a camisa para que as coisas aconteçam mais uma vez presidente seja muito bem-vindo ao Pará não só para trabalhar não só para suar a camisa mas no dia que quiser tomar um açaí gostoso ou comer um churrasco de um filé de boi nelore né Helder aqui na nossa região é o que tem de melhor Deus abençoe o seu governo que todas essas lutas possam passar e que o Brasil possa continuar crescendo e que o senhor possa cumprir a sua missão frente a essa grande embarcação chamada Brasil muito obrigado Neste momento convidamos o senhor Walter Casimiro diretor do departamento nacional de infraestrutura de transporte a assinar ordem de serviço da construção de ponte rodoviária sobre o rio Araguaia o presidente da república o vice-governador do estado do Pará e o ministro dos transportes postos e aviação civil testemunham a assinatura do ato do ato do ato Aplausos 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 Senhoras e senhores Com a palavra, o Presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero cumprimentar, começo com o Zequinha Marinho, meu colega de Parlamento, hoje vice-governador, ao lado de dois caríssimos ex-colegas e amigos, o Giovanni Queiroz e o Asdrúbal Bentes. Vocês percebem que eu sei como ganhar aplauso, né? Eu chamo bons nomes, as pessoas aplaudam. Então, eu quero também cumprimentar o Edilson. E quero dizer, o Edilson, que ele deve prosseguir. Eu acabei de conhecê-lo e verifiquei a pujança das suas palavras, a assertividade da sua oratória, a competência com que ele consegue, na tribuna, fazer os maiores elogios, não só aos presentes, mas especialmente à sua região. E é interessante o orador, quando ele fala, e eu sou muito atento a essas questões, eu sempre tento observar se é uma coisa mecânica ou é uma coisa da alma. O Edilson fala com a alma. E quando ele fala com a alma, eu digo interessante, ele mencionou acidentes da vida dele que haveriam, de traumatizá-lo, mas eu acho que Deus estava ao seu lado, viu, Edilson? E por isso o trouxe até aqui. E quando ele faz a sua oração, ele é capaz não apenas de dizer, como salientei, das maravilhas da região, mas não se esquece que é prefeito. E diz, como prefeito, ele diz, puxa, está aqui o presidente da República, não é que é isso? Está aqui o presidente da República. Está aqui o presidente da República. Eu vou aproveitar para fazer mais uns pedidos. E fez pedidos, mas não apenas fez pedidos, pediu que eu assinasse, que eu certificasse. E eu certifiquei e levantei o documento para o público. Nosso parabéns, viu? Por isso que eu acho que o Edilson deve prosseguir na vida pública, como devem prosseguir na vida pública, todos aqueles colegas, deputados federais, deputados estaduais, que aqui se encontram, porque é graças a ele, aos deputados federais, Júlia Marinho, Beto Salami, Dulce Miranda, José Priante, Josi Nunes, Lúcio Vale, professora Dorinha, Simone Morgado, o nosso senador, Vicentinho, foi graças a eles, vocês já ouviram, eu não quero ser repetitivo, mas vocês ouviram que foram eles que colocaram emendas de bancada, foram eles que foram ao gabinete do Maurício Quintela, foram atrás do Hélder, e mais cerimoniosamente, talvez estiveram muitas vezes, Giovanni, no meu gabinete, exato e precisamente, para pedir, penso eu, uma das maiores obras de integração de que eu tenho notícia do Estado Brasileiro, que é a Ponte Chimboiá-São-Geral. Então, digo eu, e digo aos amigos, Marcelo Miranda, meu querido amigo, governador de Tocantins, já mencionei o nosso Zequia Marinho, ao Maurício Quintela, ao Hélder Barbalho, ao Diogo Oliveira, Antônio Bassaí, e, aliás, é interessante, veja, vereador Reginaldo Pereira da Costa, veja você, presidente da Câmara Municipal, assim como Walter Casemiro, assim como o maestro Lucas Reis, me permita dizer, Lucas Reis e aos jovens, que compõem a Orquestra Amanhecer, da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, permitam-me registrar o que registrei ao Zequinha. Outra coisa que eu sou atento, é ouvido musical. E eu verifiquei que não havia uma, um equívoco, e olha, que eu ouço o hino nacional, quase todo dia. Não havia uma nota dissonante, havia muita presença espiritual nessa orquestra. De modo que, ao cumprimentar a todos, não é? Eu quero, mais uma vez, dizer que essas coisas, elas não nascem espontaneamente. Não é o presidente da República que diz, olha, vou fazer lá uma ponte que liga dois estados. isto é fruto de um conjunto, não é, Diogo? Um conjunto de atividades. São pessoas que se unem, pautados pela sua vida pública, e é importante, neste momento do país, registrar que esta classe política tem um valor extraordinário. Esta classe política merece continuar muito tempo no Parlamento para prestigiar Tocantins e prestigiar o Estado do Pará. Não tem a menor dúvida disso. E eu vejo aqui um entusiasmo, muito grande, interessante. Eu acho que este ato de hoje, viu, Maurício, não é apenas um ato do ministro de Transportes. É do ministro de Transportes e do ministro da Integração. Porque aqui várias pessoas disseram a integração nacional é integrar os dois estados, mas mais do que integrar os dois estados é fazer uma ponte para o país. Porque esta ponte fará, digamos, com maior tranquilidade, com maior fluidez, toda a produção de um lado para o outro. Portanto, não apenas para Tocantins e o Pará, mas para todo o Brasil. Por isso que a minha convicção é de que construir pontes, é fortalecer, digamos assim, o civismo e fortalecer amizades. Veja que interessante quando os discursantes, os oradores, se manifestaram, diziam que muita gente nasceu em Tocantins e mora no Pará. Muita gente nasceu em Tocantins e esta ponte fortalece muito a, não só a integração dos estados, mas a integração dos povos desses estados. E nós temos, na verdade, utilizado precisamente o que foi muito mencionado aqui, que é o diálogo, um diálogo intenso com a sociedade, um diálogo intenso com o Congresso Nacional, que tem permitido que nós cheguemos até aqui. e até não quero chateá-los, porque eu já disse tudo isso lá em Chambió, o que nós, nós, eu, minha equipe e a equipe do Congresso Nacional, o que nós conseguimos com os governadores, o que nós conseguimos fazer ao longo destes 17 meses de governo. Olhem, eu não estou falando de quatro anos de governo, não estou falando de oito anos de governo, estou falando de 17 meses de governo, às vezes com muita, com muito multo, etc., mas a nossa função, a minha, a dos governadores, a dos membros do Senado, do Congresso Nacional, é governar. O que interessa, não é o que fala lá fora, o que interessa é o país. E por isso, todos voltaram os seus olhos para o país. E a bancada, ou as bancadas de Pará e Tocantins, voltaram os seus olhos para esta região que nos permite que daqui a pouco tempo, quem sabe, nós consigamos inaugurar esta ponte que une os dois Estados. Então, meus amigos, eu vejo este ato como um ato, um simbolismo extraordinário, porque ele é capaz de movimentar, convenhamos, olha aqui, quase duas horas da tarde, os senhores todos estão aqui, vejam a importância deste ato, não só do povo, como das chamadas autoridades constituídas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, dois governadores, estão aqui com todos os ministros. Então, digamos assim, há uma unidade, uma crença, uma confiança de que tudo isso vai sendo construído pouco a pouco, mas até convenhamos com certa velocidade nesses 17 meses de governo. Portanto, eu quero, muito brevemente, cumprimentar os ministros envolvidos nesta questão, o Maurício, o Diogo, o Diogo é que, planejamento, tem que soltar dinheiro, o Helder, não é? E eu quero prometer a vocês, vocês sabem que eu sou advogado, não é? Eu sei como são os recursos, não é, Joana? Você tem um recurso, Azul, para este ano, mas no ano que vem não sabe bem como é que é, não sabe se vai haver contingenciamento ou não, há sempre essa dificuldade. Eu sou advogado, eu quero advogar, viu, Diogo? A tese da ponte entre Ximboá e São Geraldo. Vou divulgar essa tese com muita força para não faltar recursos e tenham, em palavras finais, vocês sabem que quando a gente quer construir uma obra, não é só em função da obra, é que a obra gera emprego e o desemprego é algo que nos preocupa enormemente. Então, eu disse lá e digo aqui, digo aqueles que ganharam a concorrência, que vão construir a ponte, contratem o pessoal desta região, porque aí você combate o desemprego nesta região. Mas, meus amigos, eu deixo um grande abraço e volto para Brasília animadíssimo pelo entusiasmo que os senhores e as senhoras revelaram com a nossa presença. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo de São Geraldo no Pará o lançamento das obras da ponte que vai ligar a cidade do município de Xambioá em Tocantins. O presidente Michel Temer acompanhado de ministros participou da cerimônia. Durante o evento, o ministro da Integração Nacional Hélder Barbalho ressaltou a importância da ponte para a região. Segundo ele, a construção vai assegurar um futuro próspero para Tocantins e o Pará. Já o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, lembrou que o governo tem retomado importantes obras para o país e que estavam paradas. Quintela falou ainda do papel da ponte para ajudar a escoar a produção local. Em seu discurso, o presidente Michel Temer falou que a ponte é fundamental não só para os estados envolvidos, mas para todo o Brasil. E ele lembrou ainda que esses projetos só se tornam possíveis com o diálogo, que é a marca de seu governo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.